O auxílio emergencial de 600 reais começa a ser pago amanhã para quem está no cadastro único do governo federal e tem conta na Caixa e Banco do Brasil. Veja os detalhes agora na reportagem de Márcia Fernandes. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial está disponível para celulares com sistema Android ou iOS. Ele é de graça. Mesmo que não tenha crédito para esse app, ela poderá acessar. Devem fazer o cadastro trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI e contribuintes individuais do INSS que não estejam nos programas sociais. Ou seja, quem já recebe o Bolsa Família ou está no cadastro único não precisa se inscrever. Segundo o governo federal, a expectativa é que entre 15 milhões e 20 milhões de pessoas façam o cadastro. O auxílio é de três parcelas de 600 reais. Quem já tem poupança na Caixa ou é correntista do Banco do Brasil pode receber antes, direto na conta, já nesta quinta-feira. A primeira parcela vai estar disponível até o dia 14 de abril, a segunda entre 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio. Para quem já recebe o Bolsa Família não muda nada e o calendário continua o mesmo. Mulheres responsáveis pelo sustento da casa recebem 1.200 reais. Quem tem direito ao benefício pode solicitar transferência para qualquer banco sem custo. E quem não tem conta vai ter uma poupança aberta automaticamente pela Caixa. Todos os brasileiros que estiverem nesses programas receberão uma conta de poupança da Caixa digital de graça. Poderão fazer docs de graça. Poderão fazer pagamentos de conta de graça. O presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, detalhou a organização feita pela equipe para ter acesso aos dados e evitar que pessoas que não tenham direito recebam benefício. Nós sabemos que um pagamento equivocado, uma família que receba o recurso sem ter o direito, isso vai resultar em uma falta de credibilidade de todo o programa, de todo o auxílio. O presidente Bolsonaro determinou, esses recursos são para as pessoas, não é para fraudador. Nós estamos já trabalhando com a BIM, vários sites já foram derrubados, Polícia Federal entrando em ação. O aviso é o seguinte, fraudadores, atenção, vocês vão acabar na cadeia. Além do aplicativo, o cadastro pode ser feito pelo site auxílio.caixa.gov.br. Os trabalhadores que não tiverem acesso à internet poderão fazer a inscrição nas agências da Caixa ou em casas lotéricas. As dúvidas podem ser tiradas também pela Central 111.